Queda de helicóptero onde estava o governador Paulo Artung pode ter sido provocada por falta de visibilidade. As investigações sobre as causas do acidente já começaram. Alerta contra o alcoolismo. Hoje mostramos casos de brigas entre casais que terminaram em morte. Nas duas histórias, houve ingestão de bebida. Estudos apontam que metade das agressões entre parceiros está ligada ao álcool. Banda de músicos sertanejos se envolve em acidente na volta de show no sul do estado. O uso da tecnologia no combate ao crime. 100 PMs aqui de Vitória já estão usando um aplicativo para fazer os boletins de ocorrências e receber as missões de trabalho. Shoppings lotados nas compras de última hora. A Federação do Comércio estima um aumento de até 4% nas vendas do Dia dos Pais. E na nossa Agenda Cultural, as dicas de cinema e shows que prometem agitar o sábado. O TN volta em um minuto. A normalidade dos serviços para toda a população capixaba. Estou falando, estou falando. O SAMU, a PM e todos que precisarem vão ter as aeronaves à disposição. E amanhã, às 9 horas, vai ser realizada uma missa de ação de graças pelo governador no Convento da Penha. O convite é feito por amigos de Paulo Artung. Olá, boa noite. O acidente de helicóptero com o governador Paulo Artung. A perícia já começou as investigações sobre os motivos da queda. O sol e a cor da trave teriam dificultado a visibilidade no momento do pouso. Fida a sessão de segurança operacional do Nota Air, a divisão aérea da Polícia Militar, Major Quintino, ressalta que ainda é cedo para dizer quais são as causas do acidente. Mas diz que tudo está sob investigação. Vai ser tudo investigado, vai ser tudo olhado, verificado, vai ser observado. Mas, repito, a importância maior é que todo mundo está bem, está vivo, foi dando material. Vamos acionar a seguradora, vamos tentar repor o mais rápido possível, conversar com o fabricante. Isso é que importa. A população capixaba não vai ficar sem atendimento. O helicóptero em que estavam o governador Paulo Artung e a primeira-dama Cristina Gomes teve problemas durante o pouso na tarde desta sexta-feira, num campo do Incapé, em Domingos Martins, região serrana do estado. O helicóptero da PM, o Árpia 05, ficou completamente destruído após perder o controle ao bater numa trave que estava no meio do campo. A dupla de pilotos não teria visto a trave, que estaria pintada numa cor acinzentada. E a luz do sol teria atrapalhado a visão de quem conduzia a aeronave. Foi uma trave colocada no local, normalmente todos os pilotos. Se eu estivesse a bordo, teria acontecido comigo. Porque eles não viram a trave no meio do campo. E a gente aproxima sempre o meio do campo de futebol. Se tivesse sido comigo, também teria se acidentado. O chefe de segurança do Nota E ressaltou que a piloto Elisabeth Bergamin teria pelo menos cinco anos de experiência com voos pela polícia. E que passou por todo o rigoroso treinamento concedido aos militares. A experiência que eu falo é o mínimo de horas necessárias para se cumprir o requisito de atingir o comando. E ela tinha o mínimo, ela realizou treinamento de comando. Ela tinha experiência. Se não tivesse, ela não teria decolado a aeronave. A divisão aérea da PM aguarda o resultado das investigações. Que vão apurar também o motivo pelo qual a trave estava no meio do campo. E porque o obstáculo não havia sido retirado, sendo que uma aeronave iria pousar no local. Como a gente pousa em qualquer lugar, a legislação nos permite isso. A gente não precisa informar que a gente vai pousar. É a mesma coisa, vou dar um exemplo, se tiver um acidente grave na rodovia, a gente pousa. A gente tem que salvar a vida, a gente pousa em qualquer lugar. Então, infelizmente, a trave estava lá, é um dos fatores. Os pilotos realmente foram muito rápidos. Naquele caso em si, se não cortasse, o fluxo de combustível poderia ter sido pior. Graças a Deus estão todos bens e foi só dando material. O major disse ainda que a aeronave possui seguro e a retirada dela do local já foi providenciada. Ele garantiu a normalidade dos serviços para toda a população capixaba. O SAMU, a PM e todos os que precisarem vão ter as aeronaves à disposição. E amanhã, às 9 horas, vai ser realizada uma missa de ação de graças pelo governador no Convento da Penha. O convite é feito por amigos de Paulo Artung. Estudos apontam que em pelo menos metade dos casos de violência entre casais, o agressor tinha ingerido bebida alcoólica. E confessa, começou a beber por influência de parentes e amigos. Na minha família, as pessoas todas bebiam e festejavam tudo que tinham direito. E aos 17 anos, através das amizades, eu sabia que era portador de uma doença chamada alcoolismo. Eu enveredei aí como alcoólatra, fui encontrar muito tempo depois. Mas eu era um forte bebedor. Daí o álcool começou a fazer parte da vida. E começou também a destruir tudo o que havia conquistado. De repente, eu estava jogando tudo fora. Eu estava desmanchando com os pés aquilo que eu estava construindo com as mãos. Uma pessoa que veio da favela e estava ascendendo socialmente, muito bem. Trabalhava em uma grande empresa, ganhava mais de 20 salários mínimos. E eu estava sempre fazendo vários, fazendo empréstimos. E depois eu comecei a olhar que o cigarro e a bebida estavam tomando muito do meu dinheiro. E o motivo da favela. E todo mundo gostava de beber comigo, porque eu era um forte bebedor. Um bom bebedor, por sinal. E antes que perdesse o emprego e a família, ele resolveu procurar ajuda. Visitando uma sala de alcoólicos anônimos, consegui encontrar pessoas que me deram apoio, me deram suporte. Num programa simples de evitar o primeiro gole durante 24 horas, encontrei um companheirismo. Foi quando, depois de lutar uns 8 a 10 anos, mais ou menos, por conta própria, buscando religião, buscando... quase que eu fui internado, mas não fui, tomando remédio. E alcoólicos anônimos significou um diferencial na minha vida. O último relatório da Organização Mundial da Saúde sobre Alcoolismo colocou o Brasil em 49º no ranking dos países que mais consomem álcool no mundo. O relatório da OMS sobre o Brasil constatou que o consumo de álcool a partir dos 15 anos de idade é de quase 9 litros por pessoa por ano. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas constatou que em 50% dos casos de violência entre parceiros, o agressor estava sob efeito de álcool. Exemplo disso foi o que mostramos no TN1 de hoje. Um homem de 35 anos foi esfaqueado pela companheira. Eles teriam discutido depois de ingerirem bebida alcoólica. Esse especialista alerta para a mudança de comportamento que o álcool pode causar. O uso ou o abuso do álcool provoca no indivíduo surtos de violência, de agressividade. O indivíduo fica menos censurado, ele perde a noção de censura. O álcool age no sistema chamado circuito cerebral de recompensa, interfere totalmente nos mecanismos de controle, de autocontrole. E a pessoa que às vezes já tem uma tendência à agressividade, então ele se solta completamente. E muitas vezes é a porta de entrada para outras drogas. O álcool, a meu ver, é a pior droga social que existe. Enquanto o tabaco para o usuário é a pior de todas, na minha opinião, o álcool é a pior para a sociedade. O álcool abre portas para outras drogas, é a que mais mata. Você vê no trânsito, você vê em casa, como acontece aí, está vendo hoje essa questão da violência doméstica. O álcool destrói o indivíduo de mil formas. Depois de 28 anos de muita luta, o homem agora, com 62 anos de idade, que faz parte dos alcoólicos anônimos, continua persistindo em vencer a guerra contra a bebida um dia de cada vez. Só por hoje eu tenho caminhado muito bem e com sucesso absoluto. Feliz, que eu não imaginava que as pessoas poderiam parar de beber e ser felizes, eu não imaginava isso. Tá aí, muito bacana, né? Basta dar o primeiro passo. Olha, há grupos de alcoólicos anônimos espalhados por todo o estado, é só procurar aí um deles. Pois é, e a gente viu aí o caso de uma mulher que matou o companheiro com uma facada na virilha depois de ingerir bebida alcoólica. Edilânia Ferreira foi presa e encaminhada ao presídio. E também na serra, outra mulher assassinou o marido. Foi no bairro José de Anchieta. A vítima foi Luiz Fernando Cararo. Ele levou uma facada no pescoço. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a polícia, o casal consumia drogas quando começou a brigar e ele foi esfaqueado. Luiz chegou a correr para a rua para pedir socorro. A mulher fugiu, mas acabou detida quando andava pelas ruas do bairro. Ela também já está no presídio. Amanhã, dia dos pais e você já imagina como ficaram os shoppings, né? Lotados. Correria para os presentes de última hora. Tá explicado porque a Fé Comércio estima o crescimento nas vendas para o dia dos pais. O shopping da capital esteve lotado hoje à tarde. Era gente de um lado para o outro, carregando muitas, muitas sacolas. Tinham filhos ainda indecisos, como a pequena Helena. Você comprou o presente para o seu pai hoje? Não. Por que você não comprou o presente do papai? Porque não. Mas a irmã dela, Luísa, era de poucas palavras mais decidida. O presente do papai já foi comprado. Você já comprou o presente do seu pai? Compriei. E o movimento não parava. Era um vai e vem danado à procura do presente ideal. A simpática Caroline veio com essa importante missão. Mas adivinha quem financiou o presente? Eu quero saber o seguinte de você. Comprou o presente para o papai? Amanhã é dia dos pais. Sim. Não vai me falar o que você comprou? Hum, chocolate. Seu pai vai querer. Você comprou o chocolate do seu pai ou foi para você? Para mim e para ele. A Isabela e eu tivemos uma conversa quase ao pé do ouvido. Afinal, o presente tem que ser surpresa e o pai não podia saber. Eu acho que eu vou comprar um tênis que ele está precisando. Mas é surpresa. E depois a gente vai tomar uma casquinha. A previsão da Fê Comércio para a venda dos dias dos pais é que haja um aumento. Que fique em torno de 3 a 4%. E que o gasto do filhote com o presente do papai gire em torno de 120 reais. As irmãs Adriana e Nayane procuravam o presente do pai. Enquanto uma está indecisa, a outra já sabe o que escolher. E a compra vai ser no modo compartilhado. Já tem alguma coisa em mente? Ainda não. Não sabe o que vai dar aí? É que eu não sei o que meu pai gosta. Você já tem alguma ideia na cabeça? Alguma coisa para dar aí? Relógio. De curso. É o que ele gosta. Eu vou ver com minha mãe e eu consigo comprar um presente quando eu junto com minha mãe. E o pai se diverte. Para ele, o presente está mais que garantido. O meu presente eu já tenho, né? Que são elas, né? Que Deus me deu esse presente maravilhoso. É que é para sempre, é eterno. O presente material fica até no último pano, no terceiro, quarto. O que importa são elas mesmas. Vamos almoçar junto com a família, isso é que importa. Esse é que é o maior presente que tem a se ganhar. Tá certo, né? Carinho e presença é bom demais. Mas se você quer dar um presentinho, ainda dá tempo de correr e comprar, tá? Hoje foi dia de postos abertos para vacinação contra o sarampo e a poliomielite na Serra e em Vila Velha. Em Vila Velha, no Boulevard Shopping, ainda tem mutirão hoje, até às 10 da noite. E amanhã e nos próximos finais de semana também, das 11 da manhã às 10 da noite. A vacinação é voltada para crianças de um ano a menores de cinco. A meta é vacinar aqui no Estado mais de 200 mil crianças até o dia 31, quando termina a campanha. Basta levar o cartão de vacina e quem perdeu leva a certidão de nascimento da criança. Agora a gente fala de um acidente que aconteceu na madrugada de hoje com músicos do sul do Estado. De acordo com a polícia militar, o acidente aconteceu pouco antes, às 3 da madrugada, na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Castelo. A van da banda Garotos Tradição bateu em um gol, mas ninguém ficou gravemente ferido. As vítimas foram encaminhadas para o hospital de Castelo. Os músicos voltavam de um show e ainda não se sabe a causa da batida. O uso da tecnologia no combate ao crime sem PMs aqui de Vitória já estão usando um aplicativo para fazer os boletins de ocorrência e receber as missões de trabalho. As missões a serem realizadas pelos militares estão ali, descritas uma a uma na palma da mão. Pelo celular, os policiais poderão, por exemplo, dar baixa nas atividades realizadas e confeccionar ocorrências. A ferramenta foi desenvolvida pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da própria PM. Trata-se de uma ferramenta de apoio à nossa atividade operacional. A ferramenta disponibiliza para o policial missões que precisam ser cumpridas em determinados pontos, em determinados horários. Todos os dados cadastrados pela equipe na rua são inseridos na ferramenta e acompanhados remotamente por um supervisor. Por exemplo, numa abordagem a coletivo, os policiais eles pontuam ali a linha que está sendo abordada, né? A quantidade, aproximadamente a quantidade de pessoas que estão naquele ônibus, no coletivo, a identificação do motorista, né? E outras informações. Elas vão todas para uma base de dados e essa base de dados, então, a gente faz toda uma análise, né? Uma análise criminal para melhor aplicar o policiamento. A primeira companhia do primeiro batalhão em Vitória foi a escolhida para testar o aplicativo. Em cinco meses de teste, cerca de 100 policiais que atuam aqui na capital tiveram contato com a nova ferramenta. E a aceitação foi boa, tanto por parte do efetivo operacional, quanto por parte da população. A principal vantagem levantada durante os testes foi a agilidade que a ferramenta oferece aos policiais, fazendo com que a resposta à população seja mais rápida. A partir de agora, o policial militar preenche todos os dados, todas as informações do seu serviço operacional no próprio smartphone. Não há necessidade de um computador, um relatório escrito. Ele preenche automaticamente e, com isso, dá mais celeridade à sua disponibilidade. Ele encerra aquele atendimento de uma maneira mais imediata, mais rápida, e tornando-se, assim, mais disponível para o atendimento ao cidadão, ao policiamento, ao patrulhamento, ao preventivo em si. A previsão é de que, em até dois meses, 500 celulares sejam disponibilizados às equipes da Grande Vitória. E a expectativa é de que, em breve, além de ser estendido a todo o efetivo da região metropolitana, o aplicativo seja integrado ao CIODES. Hoje, todas as nossas chamadas de atendimento 190 para as viaturas é realizada via rádio. O nosso objetivo é que esse acionamento seja feito na ferramenta. Então, o policial vai receber toda a informação diretamente no seu smartphone, onde vai ter condições de ter uma ação mais rápida para o cidadão. Muito bacana, né? E tudo o que vem para ajudar a combater essa criminalidade que parece não ter fim, né? É muito bem-vindo. Tomara que a gente veja logo os bons frutos dessa aliança entre tecnologia e a polícia. E a seguir, você acompanha as dicas de lazer e diversão da nossa Agenda Cultural. E agora as dicas da nossa Agenda Cultural. Uma mistura de ritmos no Festival Garota VIP, que reúne astros do sertanejo, axé e forró no pavilhão de Carafina, na Serra. Entre as atrações, Léo Santana... Márcia Felipe... E o idealizador do projeto, Wesley Safadão. E o agito continua no Balada Sertaneja. A festa acontece no Vitrine Music Bar, embalado pela dupla Evandro e Ranieri. Só pegar e papo, mais carinha de safada, tartarada, eu vou que vou. E agora, vamos de cinema. Não pode haver paz sem, primeiro, uma grande sofrimento. O maior do sofrimento, o maior da paz. Obrigado a unir forças com o agente especial da CIA para mais uma missão impossível, Ertan Hurt, vivido por Tom Cruise, se vê novamente preso numa teia, que envolve velhos conhecidos movidos por interesses misteriosos e moral duvidosa. Atormentado por decisões do passado, que retornam para assombrá-lo, Hurt precisa se envolver com seus sentimentos e impedir que uma catastrófica explosão ocorra. Mas ele conta com a ajuda dos amigos. Na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa dentro do local. Após ser atacada por uma criatura pré-histórica, que se achava estar extinta, é um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, o megalodon. Para salvá-los, o oceanógrafo chinês contrata um mergulhador especializado em resgates em águas profundas, que já encontrou com a criatura no passado. E o Tene fica por aqui, para você uma boa noite, um ótimo final de semana. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca, quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca, quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. Com a garrafa de um bisque a Santinha, com a garrafa de tequila...